Ela aqui, vamos ver se dá pra... Ae, garotinha... Nem vi que vocês entram, tava vendo um vídeo aqui. Pois é, nós voltamos por causa da sua presença, então faz favor de ajudar nós na vitória aí, que nós acabamos de ganhar uma. Ó... Esquadrão Paulo Royal tá voltando, pô. Mano, tô mó coisa aqui, mano. E ainda com mula sem cabeça ainda, hein. Quando eu penso em jogar, chega a grita aqui em casa e eu tenho que parar. Você tá no Brasil ou sai do Portugal? Tô no Brasil, mano, hein, meu. Volta agora em fevereiro. Quando eu penso em jogar, chega a visita. Aí eu tenho que sair agora. Absorbidor. Mano, o goleiro do Bahia levou uma pesada na cara, mano. Nossa... Rasgou a cara do goleiro do Bahia todo, mano. Nossa... Como? Procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Olha... Pãe... O seu carregador? Atirei sim Chega de aquecer Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone Muito bem, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Pega um helicóptero então, Davi Você quer pegar o helicóptero? Ah, foi entre esses meses de igual, achei um helicóptero Davi, tinha empregado Davi, Davi Não, 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 não Tomei Eu derrubei um aí fora, hein? Beleza Ah, mas já caiu, já caiu, já caiu Já caiu, eu finalizei ele, eu finalizei Aita, passou minha roupa? Não, não é, não? Caraca, tô com uma spark, cara Aita, eu vou botar Aita, eu vou botar Se a gente vai botar Os trechais, gente, e a gente vai botar Dá, que tem cara aqui em cima, hein, ninguém Tem cara aí? Tem cara aí em cima de nós aqui Pegar uma arma lá Faz um reizinho, Davin Talvez, talvez não vai dar certo É 3 contra 3 Tem que ver se, não sei se esses caras vão vir ruxar Se não vir ruxar Pera aí, eu vou tentar arrancar Tenta pegar um helicóptero E vem por cima aqui pra ver como que tá Pega dinheiro pra fazer um VANT Dá pra gente se salvar Se o gás fechar Cheguei no helicóptero aí, ó Consegueu pegar ele Não, o outro cara pegou Pois é, você tinha que ter mantido o helicóptero, Davin Mas eu nem peguei ele Cheguei a pegar, mano, tinha cara aqui Eu não queria, tava espalhado Ah Vamos indo, vamos indo Vamos lá Vai ter que ir Pera aí, não vou achar Porque a minha mina não destruviu Pera aí, vou soltar um VANT aí Pega a mina, pega a mina aí Pega a mina Deixa ele soltar o VANT, deixa ele soltar o VANT, calma Vai Deixa ele soltar o VANT primeiro Estou indo na casa O círculo tá se fechando VANT aliado acima Começando uma redura de radar VAMOS COMPRAR VAMOS COMPRAR VAMOS COMPRAR VAMOS COMPRAR Saiu aqui Vamos lá pro... Pro trem, né? Pro trem, pro trem Isso Peguei estação VEM pra cá, Linvo VEM pra cá com a gente Peguei a caixa aqui Metrô no caso É, peguei o metrô Isso Olha o dinheiro aí Entra por aqui Médio tá de dentro Compo revive vocês aí, ó Tem uma pilha de dinheiro aqui Indo pra lá Vem, vem o caixa do Linvo Linho tá parado lá, velho Vem, Vim Vim, Vim Ah, mano Vamos lá Vim, caiu Eu acho que não vai dar tempo aqui Vai, vai dar tempo Ingo Vamos ficar fazendo no trem No trem, Davin Pega sua caixa e vem Não no trem Nós não estamos indo no trem Nós estamos indo no metrô A gente vai cair aqui, ó A gente vai acabar vindo bem aqui, ó Entra em frente É, tem cara aqui perto, viu, Damar Já tô indo, né Eu deixo por aqui, ó Pega o carro Não, você não vai conseguir Ah, ele vai pegar caixa Pega o carro É, trem station, downtown Vamos pegar o de downtown Desse lado aí É, caralho, tô meio choco Já vem com o carro Ô, Davin, então você vai até Vai embora com o carro Vai embora com o carro, Davin Vai embora com o carro, vai embora Vai embora com o carro Nessa estação aqui, ó Indo por aqui Ele não vai chegar lá Não vai dar tempo dele chegar lá Não é esse não, é esse não Eu acho que dá pra você Dá pra você vir aqui Se você conseguir chegar, dá pra vir Não, não dá, não dá Não, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Vai pra safe, vai pra safe Vai pra estação ali Que eu marquei, Davin Vai pra estação que eu marquei, Davin Ele não vai conseguir chegar lá É, é pra ele A gente vai lá no azul Então, vai, isso Vai nessa aqui então, Davin, ó Aqui, ó No pingo laranja Indo por aqui Acelera com o carro Entra lá pra dentro Ah, ele tá pegando lá Ele tá pegando o lado errado Tá Alvo, vem aqui Tem um reizinho lá, hein Chegamos aqui Não, não, não Vamos pra lá, oi Blindagem localizada Vamos esperar ele lá Lá deve ter gente, ó É A gente espera ele chegar lá Vou ver se vou precisar e ganhar ele Não, é aqui, ó É lá no azul Lá no azul que a gente tá aí Já passaram, né? Tem cara ali em cima É um reizinho Blindagem localizada E ele não deve estar sozinho, não, tá? Ah, com certeza não É a estratégia dos caras Má coisa, hein Aqui A gente consegue ficar aqui Nesse cubículo aqui, ó Oh, Davin, pega o próximo trem Pega o próximo trem Indo pra lá Ele tem que saber o trem que ele pega Será que ele vai saber? Tá escrito o quê? O que é que tá escrito? Verdunce que sempre Não Não, esquece Ele tem que pegar Ao contrário É loss of É loss of Isso mesmo Ó, estamos atrapando o reizinho, ó Vem, vem Estão rushando nele ali, ó Só vem aqui, ó Só vem aqui, ó Só vem aqui, ó Vem aqui, Damar Vamos montar aqui Vamos montar aqui, vamos montar aqui dentro É aqui dentro, ó Pronto, ó Coloca uma mina Uma aqui Aí, isso aí Aqui assim, ó Por isso que eu coloquei essas minas aqui, ó Daí o cara vai descer e vai cair na mina Não vou colocar a direta aqui Porque senão o cara vai fazer Se eu colocar a direta Viu, ó Júlio, estão soltando ataque no trem No trem No trem Sério? É Estão soltando trem no reizinho Falei, porra, velho Porra Pronto, fica posicionado aí Boas Chegou? Chegou? Chegou Aí, aí Eu vou soltar a caixão de placa aqui Eu tô precisando de placa? Não, 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 não Toma, toma Eu tô de boa Eu tenho bastante aqui Eu pego aqui, ó Um pouco de habilidade corporal aqui Tô com o cara Olha o B aqui O reizinho tá, o reizinho tá vivo ainda Morreu Morreu Ou, tipo, fizeram dinheiro Tem carro chegando Eu acho mais prolável que você é isso E vamos falar Ah, você já pediu? Realocando Ah Ou esse carro aqui, ó A nossa equipe tá na zona segura Vamos ver onde que vai fechar Se esse carro tiver ali A gente pula nele E vai lá pra quem pingo laranja Que eu acho que vai fechar lá Ah, não pulou Ele tá do Ghost? Uhum Eu tô com o Ghost Peguei um A12 do jogo aqui Botei um Stop and Power nela Você tem munição de A12 aí? Fala A mira A mira da... Não A mira da SAC é rápida Pra puxar ela, hein É porque você não tem os A12 A gente caiu em casa Fã de inimigo acima Ó, dois carrinhos, ó Tudo vindo ruxar aí também em cima Quem que você chamou aí, mano? Quem que é? Carro? Você pensou pula um cara aqui? Pera aí que eu vou dar a volta neles Pelo trem O cara já pensou? Não, mas ele não pode... Não, mas ele não pode... Se ele for burro de pular Ele passa direto Até ele não abre o paraquedas Entendeu? Ele cai e se esborracha no chão Ó, eu tô vindo passo Eu tô vindo passo Também Passo Eu vindo passo Aham Agora eu vou ajudar o Michael Tav, véi Hahahaha 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 Olha o olho da porta aqui Chama Olha o olho do Michael Tav, véi A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição Vem, vem 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 Entra aí, entra aí, fera É pra tomar Tomei 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 É, eu não sei se é porque daqui não dá pra ouvir O jogo faz isso Chegaram 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 Caçados Hahahaha Quanto é que tá lá em cima Sistema Trove ativado Hahahaha Chegaram Chegaram Eles vão lá em cima primeiro Esse Esse Ó, esses é caçador mesmo, viu bicho Eles vão vir aqui Opa Ignorem isso Já tão chegando Chegaram Usando concussão Usando concussão Banguei Banguei Não vai, não vai Finalizei Boa Tem mais Acabou meus bangs Tem caixa de munição Não tem Tem cara lá em cima Atirando nisso Também Tomei Já chegando Marcando nova zona segura Que bola Através da pratoleira Que não sai o dinheiro Que porra Estamos safe ainda Estamos safe Estamos safe Ó, já parou O Iron parou ali O Iron Como assim o Iron O Iron faz isso aí Aliás Estão tomando de outro time Logo ataque E o cara veio sozinho Sem o time dele Falou Vou lá pegar Vou lá pegar Essa caçada aqui Rapidinho Caçada Já tá sozinho Que limosado Bom Bangue Ainda bem que tinha estroux Vante inimigo acima Uhum Tô conta né Oi filho Nossa Ainda bem que eu não joguei Bangue Se não tivesse batido Na pratoleira Que tivesse voltado O inimigo perdeu seu rastro Você tá salvo A gente tá na zona de segurança Você trabalha claro Tem caralho que não do prédio ainda Aham Acho que a gente podia vazar Será que dá velho Peguei esse carrinho Achei o veículo 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 Onde o Damarco tá Ó Olha lá o Damarco Ó Ó Ó Ó Olha o Damarco Olha lá O Damarco Está sapeado Olha lá Estão trocando Vem Aqui é de boa Saii Então vamos Bora Bora Deixa o estranho aqui Que tá aqui E vambora Já tô aqui fora Vamos montar no carro Vou esperar todo mundo Chegar próximo Ah Então beleza Então vamos a pé Atravessa aí Vambora 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 Ó Tem cara aqui Eu acho Encontrei um veículo Tem Tem Tá trocando também Tá tendo 30 ali Ó Vou buscar por aqui Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Seguindo por ali Vambora Vai tomar de costa Vambora Entra aí Ainda por esse caminho Já era Olha lá Vambora Tá indo Vambora 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 Vou buscar por aqui mesmo, tô vendo um, marquei! Damarco, vai tomar das costas aí, que os caras vem vindo das costas. Ah, dá pra ver, dá pra ver. Caralho. Oh, Damarco, é só um resto, né? Aonde? Ó, os caras... No prédio, cara, no prédio! Nossa, mas eu vejo... Tem cara aqui, ó, bula. Entro por aqui. Agora levanta e luta. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Onde, onde, onde? Tá ali, da onde eu marquei, tá ali. Fudeu. O seu aliado foi liberado para remobilização. Voltando. Tá segurando ali, ou não? Não, não. Caralho, bosta! Onde, Julio? Onde, Julio? Dos dois lados, velho. Tô na merda, tô na merda. Indo pra lá. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Ô, Lima. O que você tá fazendo traído aí? Tá mais perdido que mim. Nossa, ele vai morrer lá. Ele vai morrer lá. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Veículo inimigo. Veículo inimigo. Aliado remobilizando. Tá, ó. Ei. Ei. Tava com uma arma. Força essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Tua bem, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa m***a. Eu caí aqui. Tá de boa aqui. Ai que carregado porra, não dá um. Tá um bom, não dá um. Vamo! Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Dá tempo, vê se dá tempo de chegar nisso ali, ó. Marquei um equipamento. Não dá, cara. Marquei um equipamento. 4. O seu time é bom, o seu time é bom. Marquei um equipamento. Não deu tempo não, volta, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Meu direito. Deixa eu dar marca aí, deixa eu dar marca. Marquei um equipamento. Marquei um equipamento. Júlio, é a play do caminhão que eu consegui fazer. Dá Marquei, tenta pegar um caminhão, Dá Marquei. Já para aí, para isso, para de cover, hein. Cuidado com o recover lá, hein. Espera. Morreu. Ai, deu certo. Uhul. É o que dirijo. Achei um veículo aqui. A mobilização final está se preparando. Vamos dar um jeito nisso. Achei no início nem fazer porra nenhuma. Eu dirijo. Carro se aproximando. A gente devia ir para a zona segura agora. Veículo aqui. Deixa o volante comer. Tá bonito, hein. Tá bonito. Seguindo, porra. Tá lá, lá. Inemigo. Terrou caminhão. Pegar agora. Peguei. Peguei. Deu de pra cá. Deu de pra cá. Beleza. Tem que fazer. Sei recuar, sei desistir. Eu dirijo. Tá no fim, então. Vou morrar. Vai lá pro fim do mapa de caminhão. Damarco. Vai lá pro fim do mapa de caminhão. Ué, sem desistir. Bota o caminhão de uma forma que você tenha cover. Ó. Fechou na segura. Fechou aqui. Fechou aqui. Eu matei um cara aqui. Vem. Não sei. Quer ter matei. Não tá no cara. E só ele não sei. O cara tá lá na casa. Olha o cara ali de escudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Seguindo. Marca. Tropelei. Tropelei aqui, ó. Onde que eu tô? Eliminei. Olha o cara aqui, olha o cara. Tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. No meu caminhão. No meu caminhão. Esse já era. Mataram ele. Eu matei, eu matei. É o futuro dos caras. É o direito dos caras. Vou pegar o escudo dele. Vou pegar o escudo dele. Ela se aproximando. Ó, é uma boa gente de vírus. A zona segura agora. Já peguei minha arma. Eu vou. Fique-se o médico extra aqui. Deixa o bolanjo comigo. É um bom dia. Deixa o bolanjo. Foda o caminhão. Vamo. Vamo de caminhão. Pega a safe de caminhão. Tem cara ali na casinha. Tem cara lá na casinha, hein? Tem. Tem. Fica com o caminhão. Pega a negativa. E não... É. Isso. Deixa, deixa, deixa. Vamo pegar a safe. Vamos lá pegar seis, vamos pegar seis É agora hein, eles vão ter que sair daquela casinha ali hein Tem cara aqui ó, atrás aqui Tem, tem, tá na casinha ali, tá dentro daquela casinha Isso, tropela, dá pra tropelar Não, não, não Ok, ok Pularam, 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 pularam Pularam embaixo Fica em cima Fica em cima, isso Fica em cima, isso Fica em cima, isso O cara tá na casa Tão tretando lá Vai, esboa Esboa Olha lá o olho ali dentro, tem um ali dentro ainda Olha lá, olha lá, os caras estão Olha lá, saíram, saíram, saíram Voltaram Ai Ai Vamos na zona segura Derrubei um, derrubei um aqui Fica em cima Boa Fica em cima Morte para os caras Meu querido Tô contigo parceiro O caminhão é tão perto Cuidado Pega o caminhão Julio, pega o caminhão Pega o caminhão Pega o caminhão Peguei Eu tô de escudo Vai Vai Então para bem aqui Onde? 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 Usando concussão A gente tem que ir para a zona segura A gente tem que ir para a zona segura Pega o caminhão Pega o caminhão É Sonho Socar fracasato Eu school É É que esse cara que pulou embaixo Júlio Cê viu? Os caras que os três pulou lá embaixo Os caras tava ali em cima Aí pra fugir dos caminhão que a gente tava ali Eles pulou lá embaixo Aí eles não conseguem subir de volta não Aí eles morreram no gás Valeu galera Esquadrão carga pesada Volta pro God aí Pra gente ver o que aconteceu com o servinho Essa eu vou ter que pôr no Youtube